Quem tem imóvel, Baldio, precisa cuidar para que o mato não tome conta. Caso o proprietário não faça limpeza, ele é multado, notificado. Mas e quando o problema está localizado em imóveis pertencentes ao poder público? Hum, a Beatriz Frenner nos conta na tela do BG. Pelas ruas e calçadas de Cascavel não é novidade. O mato alto aparece em vários lugares e invade o espaço que seria dos pedestres. Ainda mais agora. Verão, com períodos de sol, chuva e temperaturas altas, a vegetação cresce mais rápido. Mas em alguns lugares, a situação está crítica muito antes mesmo da estação chegar. Não é o que você está pensando. A nossa equipe não está em nenhum Pantanal, floresta ou sítio. Nós estamos em uma rua movimentada bem no centro de Cascavel, mas por aqui o mato está tomando conta. Eu sou baixinha, tenho 1,60m de altura. Tenta comparar. Esse mato aqui chega a pelo menos 4 metros. E tem alguns pontos que fica complicado para quem anda a pé por aqui. O pedestre precisa sair da calçada para continuar caminhando. Mas os transtornos não são só para quem anda a pé, mas também para quem está de carro, porque aqui a sinalização fica quase completamente escondida. O terreno pertence ao governo do estado. É onde está a delegacia de Cascavel, perto do pátio de veículos. Essa era a delegacia, deixamos mais atenção ainda, né? Porque daí devia, tipo assim, exponhar o pessoal e parvoçar aí, né? Até a praia que está escondida dessa aí. Perto desse ponto de ônibus, na Rua da Bandeira, o mato está mais baixo. Mas, para quem espera o ônibus, sempre fica aquela incerteza de algum inseto ou até bicho peçonhento aparecer. Em Cascavel, a conservação de calçadas, bem como o cuidado com a vegetação, são de total responsabilidade do dono do imóvel ou terreno. A Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza e pode aplicar multa. O valor é de R$ 2,90 por metro quadrado. Se dentro de 30 dias o proprietário se regularizar, o desconto é de 50%. E prédios públicos, como o da 15ª Subdivisão Policial, também não fogem da vistoria. Nós avisamos os responsáveis, ou tentamos localizar os responsáveis para que efetuem essa roçada. Em não fazendo, infelizmente, nós temos que aplicar a multa igualmente. porque incomoda isso aos munícipes que por ali transitam. Procuramos a Prefeitura para saber o que pode ser feito a respeito deste problema. A assessoria de comunicação informou por nota que a responsabilidade pela limpeza nos locais citados é dos respectivos órgãos públicos. Sobre as placas de sinalização cobertas, a CETRANS informa que irá encaminhar uma equipe para verificar a situação e tomar as devidas providências. Já a Secretaria de Segurança disse o seguinte, em relação à manutenção do pátio de carros da Delegacia de Cascavel, a Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária CESP informam que a Polícia Civil conta com a parceria do município e de preso da penitenciária. O mato foi cortado pela última vez em outubro do ano passado e por motivos de muita chuva na região a manutenção não está sendo feita. Porém, assim que o tempo firmar, os reparos serão providenciados.